Oi pessoal, tudo bom? Então vamos lá, agora eu vou fazer dois cartõezinhos de Natal, tá? A gente vai fazer ao mesmo tempo, tá bom? Prendi a folha aqui, é um papel fabriano, 300 gramas pra aquarela, né? Eu prendi com fita crepe e aqui no centro eu coloquei uma que a gente chama de washi tape, só porque ela é mais fininha, mais nada. Podia ser a fita crepe cortada ao meio, numa boa. Então eu vou molhar com o spray, não vou molhar muito. Agora eu vou pegar um pincel redondo, esse daqui da 20, é um da 20, número 9. Vou fazer, como eu vou fazer árvore, então eu quero um céu azul lá no fundo. Um céu meio é de inverno, tá? Então, vamos lá bem. Ele chega até ter um pouco de... Vou fazer um pouquinho de violeta. Ó, aqui eu já tô colocando mais água. Porque eu não quero... Descer muito com o céu, né? Vou secar aqui. E vamos fazer esse outro. Quero começar com o tom violáceo. Esse meu papel tem bastante textura. Acrescentar devagar. Só realmente eu quero um tom mais escuro aqui desse lado. E agora vamos pegar um tom de verde. Eu, pessoal, vou molhar aqui no céu. Na cor, perdão, não no céu. Na cor do céu. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho com bastante harmonia de cor, né? Então, vamos colocar aqui o nosso pinheiro. Fazer um mais gorduchinho. Porque aqui o que vai ser legal é a decoração dele. E vou fazer desse lado aqui um gorducho também. Aqui pode ou não colocar. Fica a critério do freguês. Eu vou pegar esse pincel aqui, leque. E vou dar uma texturizadinha no nosso pinheirinho. Eu vi isso, uma artista fazendo, eu achei tão bonitinho. Eu adoro esse pincel aqui, ó. A gente pode já dar o movimento das folhinhas do pinheiro. Tá? Agora aqui. Vou molhar um pouquinho. Esse pincel aqui não pode ser muito encharcado. Senão, ó. E começa sempre assim, de dentro pra fora. Olha aqui. Bonitinho, ó. Como acontece direitinho, ó. Aí depois a gente decora a árvore. Mas, ó. Que bonitinho. Fica. Aí eu posso até, ó, colocar... Como eu tô usando esse pincel, assim, dando umas batidinhas pra ficar essa pururuquinha bonitinha aqui da árvore de Natal. Isso aqui, pessoal, é um cartão que tem que ser feito com muita paciência pra deixar a nossa árvore aqui gordinha. Tá vendo? Ó. Eu só vou batendo e ela já vai ficando com um shapezinho mais gordo. Só por conta da textura. A gente vai fazendo tudo que meio ao mesmo tempo. Meu pincel, olha. É um pincelzinho leque Rafael. Número 4. Esse aqui não é pra aquarela. Tá vendo como o cabo dele é comprido? Os pincéis de aquarela, pessoal, ó. Eles têm cabo curto. Né? O meu até quebrou isso aqui, mas nada a ver com a questão de ser aquarela ou não. Quebrou porque quebrou. Aí, ó. Pronto. Então, já temos os nossos pinheirinhos. Já tem aí o fundinho. Se quiser dar um tom no verde em alguma árvore. Um pouquinho mais, ó. A gente pega, faz com as Ultramar e o Sap Green. Um pouquinho mais. Se não tiver esse pincel, pega um pincel estragado já, que tá duro. Abre ele e dá umas cortadinhas que ele fica bem no jeito. Pra você brincar e fazer esse tipo de trabalho. Tá? Agora, a gente vai brincar um pouco com a canetinha dourada. Quero a branca também, ó. Tá aqui. E a pretinha 01. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de desenho. Começar aqui com a canetinha branca. Só que, pessoal, pra isso ficar um pouquinho mais fácil, eu vou espirrar um pouco. Ó. Eu vou espirrar um pouquinho de tinta. No caso, eu vou pegar essa aqui, ó. White Gold. É uma aquarela. Comprei no site da Prestige. Tá? Olha. Deixa ela bem carregada, o pincel. E vou espirrar bem esse efeito que eu quero. Fazer desse lado, dessa cor. Tá? Ali, esperar um pouquinho. Aproveitar que meu pincel tá carregado. Fazer algumas estrelinhas nesse mesmo tom. Pra depois puxar com o branco. A gente pode fazer um lado colorida e o outro lado dourado. Pode fazer... Ih, o céu é o limite. Pronto. Vou começar agora com a caneta. Ó. É melhor a canetinha. Tá mais perto do efeito que eu quero. Vou botar um pouquinho de dourado junto. Posso fazer pequenas gotinhas aqui no céu. Lembra que isso aqui é um cartão de Natal. Você pode brincar o quanto você quiser. E agora eu vou pegar essa aqui. Só pra acertar aqui. Um pouquinho a minha arvorezinha. Quem quiser pode escrever aqui, né? Feliz Natal. Mas quem não quiser também não precisa escrever. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui umas bolinhas coloridas. Ah, eu adoro fazer vermelhinha. Bem clássico mesmo. Ok. Acho que tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de... É... Douradinha. As canetinhas gel, elas fazem um milagre. Muito gracioso. Eu até ia fazer mais coloridinha. Mas eu gostei muito assim. Né? E aí agora a gente pode fazer aqui fora. Mais umas bolinhas também. Mais do tipo... Pintinhas mesmo. Esse tipo de trabalho, você pode enfeitar quanto você quiser. Quanto você gostar. Porque ele é isso mesmo. É decoração. E as ideias vão surgindo, pessoal. Você vai fazendo na medida que vai surgindo na sua cabeça. Ah, vou colocar a neve. Não vou. Mais num cantinho, menos no outro. Pode tudo. E fica super bonitinho. Olha. Tá vendo? Trabalho super simples. A gente tá fazendo mais, é... Trabalhando mais com a caneta do que qualquer outra coisa. Daí depois aqui, você pode cortar. A gente já vai tirar já já a fita. E colar num cartão mesmo, né? Numa cartolina que você dobra e cola. Olha que graça. Eu acho legal fazer, ó. Em alguns pedaços a gente faz bastante. Em outros você já deixa um pouquinho mais vazado. Bom, é isso pessoal. Pessoal, eu vou escrever aqui, boas festas, aí a gente pode passar com a canetinha, só que eu vou pegar uma canetinha 003, ó, bem fininha. Esperar secar, daí a gente apaga e aqui está o nosso cartãozinho, vamos lá, vou tirar, espera secar, tá pessoal? Não, eu não estou esperando porque eu quero mostrar para vocês, estou sem o secador. E aqui estão os nossos cartõezinhos, eu vou cortar ao meio, com cuidado, o estilete sempre demanda muito cuidado. Prontinho, ó, para ficar tudo meio que igual, né? Olha que bonitinho nossos cartõezinhos de Natal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrevam no meu canal, qualquer dúvida, sugestão, coloque aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder. Super obrigado para todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí